Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Pepe, você agora é uma orquídea. Desabroche. Desabroche. Eita faca essa orquídea. Eu sou uma margarida. Você é o que? O Wolfmeier agora? Você supostamente vai pedir pra eu fazer alguma coisa pra você depois? Não, supostamente. Supostamente, você viu que eu já mandei supostamente. Gostante, gostoso. Enfim, esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFoot, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Um conglomerado de notícias do mundo inteiro em apenas um lugar. Ainda com o Bundesliga, campeonato francês totalmente de graça pra você assistir. Um aplicativo muito levinho que você baixa 100% gratuito no primeiro link da descrição e só. Vai lá, acompanha seu time, jogadores que você gosta. É isso aí. Nesse vídeo aqui, a gente fez um vídeo falando sobre os jogadores que o Pochettino tinha sugerido para o Paris Saint-Germain. Mas nesse vídeo aqui, a gente vem com todos os rumores envolvendo o PSG. E nem todos eles envolvem o Pochettino pedindo jogadores, tá? Isso já vem de algum tempo. Não, a própria diretoria quer montar um timaço, meu irmão, pra passar o rodo na Europa. Porque a expectativa da diretoria do PSG, aí eu já vou contra, porque eu sempre achei que o PSG sempre teve esse projeto megalomaníaco de montar o time mais rápido, mais forte possível, no melhor tempo possível, pra ganhar tudo agora. E não desenvolver um trabalho com acolher muitos frutos. Em vídeos passados, a gente falava que o PSG antes comprava o cara pelo nome. Sim. E parecia que eles estavam indo por um caminho de, tipo, fortalecer as peças que precisava ali, os pontos fracos da equipe. Mas agora parece que mudou de novo. Parece que já voltou passado aí, né? Por quê? Durante um programa de TV na Espanha chamado, é o Chiringuito? Chiringuito. Eles falaram sobre a renovação do Sérgio Ramos, tá? E é um programa de Madrid, obviamente o Real Madrid, o Atlético de Madrid tem muito mais espaço que qualquer outro clube, e falando sobre a negociação do Sérgio Ramos, que está travada, até agora o Sérgio Ramos não aceitou, tem muitas conversas, e a última proposta recusada pelo Sérgio Ramos foi uma renovação de dois anos, de duas temporadas, com uma redução de 10% no salário atual dele, ou seja, ele ganhar menos e ficar dois anos, tá? Não aceitou. Ele está com 34 anos, mas o Real Madrid tem como conduta, como política de contratações e negociações, jogadores acima dos 30 anos só renovam de um em um ano. Todos. Já devemão, então, de dois. Seria uma exceção no caso, mas teria que ter essa redução salarial, e o Sérgio Ramos negou essa redução no salário, porque, segundo o El Chiringuito, ele deu uma declaração para o Florendino Pérez, que diz o seguinte, o PSG me disse que eles vão montar um timaço comigo e com o Messi. Ou seja, você imagina, os PSG chegam, ô, Serginho, vai ter o Messi, meimei, embapei aqui, quer vir aqui? Ou você vai ficar aí? Você vai ganhar merda nenhuma até acabar a carreira. E se você acha que a gente está inventando, eu faço questão que você pesquise os nomes na internet de todos os envolvidos. El Chiringuito, Sérgio Ramos, Florentino Pérez, PSG, fica à vontade, porque é muito fácil apontar o dedo e falar que ele está inventando, tá? Enfim, como o Messi também está em fase final de contrato, lembrando que o contrato Sérgio Ramos vence no final da atual temporada, ou seja, em junho ele está livre, nesse momento ele já se encontra livre para assinar de graça um pré-contrato com qualquer clube, tá? Que pode ser, inclusive, o Paris Saint-Germain, ou o Tottenham, ou o Manchester City, que são os três clubes que estão interessados nesse momento, né, declaradamente. O Messi vai seguir pelo mesmo caminho, tá? O Messi está com 33 anos, com o contrato também se encerrando no final da temporada, mas o Barcelona, aquela coisa toda, quer segurar, etc. E no Messi tem dois grandes interessados, é lógico, tem um monte de interessados, mas assim, declaradamente. O Miami United, que é o time do Beckham, caso ele queira mudar de projeto, e o Manchester City também, além do Paris Saint-Germain, tá certo? Então são esses três destinos aí também. Como a gente disse, os dois podem assinar o pré-contrato de graça já, eu acho que eles não vão fazer isso agora, vou esperar encerrar o contrato, tá? É porque daí eles podem, tipo, ah, dá uma graninha aí pro Barcelona, só pra falar que não sai de graça. E aí a gente vai falar sobre os jogadores que estão no Paris Saint-Germain, que eles querem manter. O primeiro deles é o Mosekin, que vem emprestado da Juventus. O Pochettino falou que quer contar com ele, então quer que o PSG contrate o Mosekin, que é um jogador bem jovem, italiano e tal. E o valor de mercado do Mosekin é de 25 milhões de euros. E a Juventus, se eu não me engano, está pedindo 35 milhões pra liberar o Mosekin direto para o Paris Saint-Germain e ele fica, tá? E os outros, obviamente, Neymar e Mbappé. Pois é. Se você tem esses caramba no seu time, você não vai querer perder, lógico, você vai querer renovar, né? Tirei. Você é um cisco. É um cisco, é um pelinho, né? Mas enfim. Vou assoprar em você, senão eu vou passar coisa. O Mbappé, mesmo que ele não renove o contrato, que ele não renove, o contrato dele vai até 2022. Ainda tem mais um aninho aí. Pois é. O valor de mercado dele, como a gente sabe, é de 180 milhões de euros. E o outro é o Neymar, que também tem o negócio, o contrato até 2022 também. Mas tem aquele bagulho lá que se alguém vir pagar, ele sai. Sim, se ele quiser ir embora, tem aquela coisa toda. O valor de mercado do Neymar, se não me engano, é 128 milhões de euros no momento, né? É o segundo lugar aí do mundo, né? Só atrás do Mbappé. Contrato também até 2022. O PSG quer renovar o contrato dos dois e contratar alguns desses nomes que a gente vai falar agora. É rumor, tá? Não vai contratar todos, tá, gente? São rumores que o povo lá de Paris estão falando que vai acontecer. Uma futebol aí, ó. Gol.com, pode pesquisar em todos esses lugares, tá? São nomes que saem nos jornais lá de fora. Pois é. Então, além do Sérgio Ramos e do Messi, agora imagina o time com o Sérgio Ramos, o time do PSG, com o Adrindos... Marquinhos, Sérgio Ramos. Marquinhos, Sérgio Ramos e Messi. Só falta contratar um Sérgio Roberto Palaté. O Ricardo vai vazar, né? Não fica. Sei lá, meu. Mas imagina o Messi, nesse time, com o Mbappé e o Neymar. Você pensou? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Você jogaria quem? Não mais pra um centravante, assim? Pro centravante? Eu jogo com dois atacantes. E o recua mais o... O Messi e o Neymar vão trocando ali, segundo atacante, e o Mbappé ali, ó. É, cara, bom, dá pra jogar tudo. É. O difícil é jogar com o Juan, o Geraldo. Vamos para os nomes. Não tá na ordem, tá? A gente só falar. O Marcelo, que também seria uma... Inclusive, o Messi e o Sérgio Ramos seriam grátis, né? Não ia nem pegar o tanto do fair play financeiro aí, porque não ia ter investimento de compra de jogador. Ia ter só salário. Então... Seriam dois salários superados. Enormes, né? Mas, mesmo assim, eu acho que o caixaria dentro da política do fair play financeiro. O Marcelo tem o valor de mercado atual de 10 milhões de euros, que a gente falou no outro vídeo sobre ele. E o contrato do Marcelo vence em junho de 2022, tá? Aí temos dois goleiros. Por quê? Porque o Miami United também está interessado no Keylor Navas. Não sei lá. Pra quê? Se ele quiser sair, o PSG tem dois nomes projetados. Um deles é o Lohi, que está com 34 anos, 12 milhões de euros de valor de mercado e também tem contrato até o final da temporada 2021-2022. E o outro é o Oblak. Só que o Oblak já tem um contrato até 2023. E é muito caro. E o valor de mercado dele é de 90 milhões de euros e ele tem 27 anos. Então seria um investimento gigantesco, tá certo? E aí eles vão atrás de atacantes também. Se vier MES, não precisa, né? É, mas são vários nomes. Mas são nomes que estão circulando lá por Paris. Que é o nome do Dybala, que tem aí o valor de mercado em 70 milhões de euros. E também tem o contrato aí, vai acabar aí no meio de 22. Exato. Mas se vier MES, não vem lá. É, eu acho muito difícil, porque é difícil jogar com MES. É difícil. Aí tem o nome do Eriksen também, que está sendo bem falado. Que é barato. Que inclusive foi pedido pelo Pochettino. Por isso que a gente falou, não são todos os nomes que são pedidos por ele, tá? O Eriksen tem um valor de mercado atual de 35 milhões de euros. E o contrato dele com a Inter vai até o meio de 2024. A Inter está empurrando. É. Assim como o Deleali tem o mesmo tempo de contrato com o Tottenham no meio de 2024. E o valor de mercado dele é de 38 milhões de euros. Lembrando que o Deleali chegou a valer 80. E o Eriksen chegou a valer 90 milhões de euros. O valor de mercado dele se despendiu pra caramba. Mas se o Pochettino quiser mesmo tipo o Eriksen, é fácil de levar. Não vai ter nenhum empecilho pra... E seria um jogador que, apesar de ser titular em muitos times, seria uma baita pra Copa o Eriksen também. Porra. Melhor que o Drax ele vier. Mesmo que se ele não for titular, pra hora que você precisar, tá lá um cara desse... Dessa qualidade, muito bom, cara. Outro nome que também foi ventilado... Que foi um pedido do Di Maria. Não foi nenhum pedido do Pochettino. Porque teve a treta lá do Papo Gomes. Tem vídeo aqui que você pode... Bota Papo Gomes. Quantos anos tá o Di Maria? Cotirinhas. 33. O Papo Gomes, que tá em litígio lá com o Atalanta e com o Gasperini, o valor de mercado dele nesse momento é de 15 milhões de euros. Barato. Tá, ele tem 32 anos. E o contrato dele com o Atalanta vai até o meio de 22 também. Então... Já tretou lá com o réu, né? Outro cara super importante que sempre ventila. Sempre é ventilado no PSG. Mas é o Berratti Kanté, meu irmão? Kanté aí, com o valor de mercado em 60 milhões. O Lampard não gosta muito dele. Sim. E o contrato dele vai até o meio de 23. Sim. Aí ele fez um investimento bom. Se você quer comprar outro, quer vender, facilita, né? Outros dois nomes aí pra finalizar essa lista. O primeiro deles é o Bobacari Sumané, que é jogador do Lille, tá? Ele tá no valor de mercado agora de 24 milhões e meio de euros. E tem contrato até o meio de 22 também. E o outro é o Pogba. O Pogba tem um valor de mercado de 65 milhões de euros, com contrato também até o meio de 22. Neste momento, na gravação desse vídeo, estes são os nomes dos rumores que estão sendo ventilados no Paris Saint-Germain para a próxima janela de transferências, que é a de verão, tá? Que é a final de temporada. O projeto é ambicioso. A gente não sabe ainda o que vai acontecer entre Paris Saint-Germain e Barcelona. Não sabe o que vai acontecer entre Messi e Neymar lá. Mas eles são amigos, né, cara? Enfim. Alguns deles são pedidos do Pochettino, que é o caso do Marcelo, do Eriksen, do Dele Alli, né? Desses aqui que a gente falou. Os caras nem conhecem. Os outros são... É lógico que ele também chegou a falar sobre o Messi e falou... Claro que eu gostaria de ter o Messi, né? Não, não dá o Messi, não. Mas enfim. Mas os outros são todos rumores. Eles podem acontecer e nem todos são pedidos do Pochettino, mas eu duvido que eles recusariam o Sérgio Ramos do time, né? Não. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião. O que você acha desses aqui? Quem que vira? Quem que não vira, tá? Comente aí. Faz o Cucocô. Quer chutar? E quem você acha que chega? Quem que eu acho que chega? O Papo Gomes. Eriksen. Marcelo. Se ele quiser o Eriksen. Eu acho que... É, eu também acho. Marcelo, Eriksen, Papo Gomes. Talvez o Kantê. Talvez o Kantê. Ou o Kantê ou o Pogba. Um dos dois. Porque o Pogba quer sair também. E acho que o Neymar renova. Não, o Neymar não sai. O Mbappé eu não sei se renova não. E talvez o Messi. Talvez o Messi. Porque a atração pra esses caras do tamanho de Neymar aqui, Mbappé, é o Madrid e Barcelona. Vou chutar melhor. E se eles vão pra lá agora, é uns dois anos aí, tipo, trabalhando pra construir um time, cara. Vou chutar melhor. Se o PSG passar pelo Barcelona na Champions League, o Messi vai querer ir pro PSG. Eu acho que tá. Se o Barcelona passar, acho que o Messi não vai querer sair do Barcelona. Vamos ver. Só eu tô chutando. Tá bom? Comente aí. Nos vemos no próximo Vim Vim Com Deus e... Valeu.